Pesadão, eu tô no francão, farro de raça Explodindo a conta bancária Nós é o famoso track, é o track, é o track, é o trebala Eu tenho a volta por cima, vários amigos que brilham a vida Vivendo essa louca vida bandida, adrenalina e alvo na mira Antes de chorar minha mãe, eu aprendi desse jeito Entre vielas e becos, se vacilar não tem jeito Pesadão, eu tô no plantão, fomo de raça Explodindo a planta bancária Nós é o famoso track, é o track, é o track, é o track, é o trebala Corrindo o mundo diferente, você nunca viu, acendeu um pavel Tô melhor, morreu todinho, e aí deu-se nas crianças Batalha por elegância, tô sempre com a terra no grano Rodeado